Passamos tempo na vida e percebemos que cada dia a um dia, cada momento um momento, tem momentos de grande alegria, grande tristeza, fragilidades, dificuldades, tempos que percebemos que estamos num ápice de grande poder, potencial, mas tempos também que percebemos que estamos de cabisbaixo, pistes e não encontramos solução. Detalhes, percebemos ao olhar de uma árvore centenária, tamanho, seu monumento, como cresceu, como é bonita, muitas dão sombras e outras dão frutos. Geralmente as que não dão frutos é muito grande, alta, e percebemos que vem o vento, o frio, o frio cortante, o sol ardente, mas ela continua ali, firme, e já faz 100 anos que ela está naquele mesmo lugar. Ela já passou pelo fogo, pela tempestade, pelos ventos fortes, ela já passou por ruínas, dificuldades, às vezes até seca, e às vezes aquela árvore que está ali plantada, está descascada, machucada. Passamos para lá e para cá e às vezes despercebemos, disperso, que para ela ser daquele tamanho, daquela altura, por baixo dela existe uma força muito maior. Embaixo dela, a sua raiz está forjada, está forte. Cheia com poder, porque aquelas raízes sustentam a sustentabilidade do tamanho e força daquela altura. Às vezes por baixo ela é mais forte, ou até maior, enraizada do que até mesmo o seu tronco. Às vezes alguém vem e corta ela, fica metade, mas não morre. E olha e fala, essa árvore já era, mas embaixo dela existe força, raiz que quebra o concreto, quebra aonde tiver, até paredes, porque a força está embaixo, não em cima. É a mesma coisa a sua vida. A força está quando você ajoelha, a força está enraizada no poder da tua fé, na tua credibilidade, na crença que tem com Deus e amizade com Cristo. Porque ainda que cortaram, fica metade, e alguém olha e fala, ela acabou, ele parou. Não tem mais chance, não tem mais jeito, acabou o êxito. Mas daqui a pouco alguém percebe, nossa, renasceu, reviveu, cresceu novamente. Por que será? Porque tinha sustentabilidade na raiz. Tinha água, tinha vitamina, tinha força, cálcio, ferro, potássio, tinha energia. Porque aquela raiz sustenta a força do seu crescimento, a força da sua estadia. Vem a queimada, vem o vento, vem as quatro estações. Vem o atono, vem também o tempo da primavera, vem o tempo da viagem. É o inverno, parece que as árvores se queixam, porque as suas folhagens vão embora. Sua beleza acaba, branquece. Não tem mais nada, até às vezes olhamos e falamos, essa já era. Mas daqui a pouco ela se preparou, porque vem aí a primavera e depois o verão. O verão, por mais calor que seja, aquela árvore tem uma missão de dar refresco e sombra para as pessoas que estão embaixo e até os passarinhos usam esse utensílio. Sentar nas tuas folhagens ou até mesmo nos teus galhos para fazer o teu ninho de reprodução. Você entende que mesmo tudo indo contra você, as suas raízes estão firmadas. Porque você não cresceu para cima, você cresceu para baixo. Para baixo é como um prédio, quando é construído. Pode ter dez, quinze para cima, três, quatro está para baixo. Está forte, firmado. E ali há uma sustentabilidade. O vento não derruba. Que nada pode destruir, porque embaixo há, sim, uma força que sustenta esse monomero. A sua raiz, o seu pai, a sua mãe, as orações deles têm sustentabilidade à sua vida, à sua existência. E assim você também fará para os teus filhos. E os teus filhos serão sustentáveis, intermédio do poder da sua raiz. E a terceira geração, fazendo isso a quarta e a quarta, até o fim dos tempos. Isso se torna uma corrente. Um poder sem placa denominacional. Mas sim com a fé em Cristo Jesus, o autor da salvação. É isso que nós vemos, cada dia e cada momento. A tua força está quando você não tem mais direção. Da onde tirar? Da onde começar? Da onde prosseguir? Você vai entender que as forças estão quando você vai para baixo. Que ali está o poder da raiz. Que quando você levanta, o poder está nas tuas mãos. Seriedade, santidade, espiritualidade, conversão. O seu coração ferve de capacidade mental, fisca, dentro do seu coração, emocional e espiritual. E cada palavra que você falar, servirá de água fresca para muitas pessoas beberem. Dentro do seu odre, pode ter um odre que você está carregando nesse deserto. Mas divide uma gotícula de água com o teu irmão. Não deixa ele morrer de fome nem de sede. E quando ele estiver quase para morrer, você diga, enquanto eu viver, você não morrerá. Deus abençoe, fique com essas palavras dentro do teu coração. E o Senhor te guarde. Crie raiz na graça de Deus, não na instituição religiosa. A graça é o favor imerecível. Crie raiz nele. Tu e tua casa terá vida eterna.